Irmão não baixou pra trás, eu vou sair de novo, doido! Rapaz, a vida não é minha, deixa eu! Rapaz, a vida não é minha, deixa eu! Você ainda vai te fazer, mano! Porra, a vida não é minha, deixa eu, parceiro! Caramba, tu é louco! Matei um irmão pro meu, fico agradecido por tu querer cuidar de mim, louco! Na moral, louco! Na moral! Mas eu também te considero pra desgraça! Te amo pra teu irmão, cara! Te amo pra mim, louco! Como um pai pra mim, louco! Não sei se tu percebe, mas às vezes eu te considero um pai, louco! Tu foi aquele moleque que me botou pra frente, tá ligado? Porque se não fosse tu... Eu tô a prisão de ti, tu não bota uma fé! Queria namorar contigo, só que a oportunidade de eu ser putão faz com que eu não consiga ter um relacionamento sério, mas eu vou mudar por ti! Na moral! Ih, rapaz, como ele já tá? Eu tô a prisão de ti! Já vem isso aí, mano, braço! Tô conversando, com licença! Eu tô a prisão de ti, minha nega! Na moral, eu quero ter uma vida contigo, ter filhos e um cachorro! Na moral, pai! E aí, bora ver! Ih, mano, braço, tem ninguém aí, louco! Que diabo tu tá encarando minha nega, pai? Tu tá encarando minha nega aqui, caralho! Que nega, mano, tem ninguém na cadeira aí, não! Rapaz, tá ficando é doida, caralho! Tá dando em cima dela aí, caralho! Ih, mano, vai ser a loucura tua! Eu vou paradisar isso aí já! Tá bom, tá bom, tá bom, meu pau! Tá dando em cima da minha nega na minha frente, pai! Já deu isso aí, rapaz! Que que tá aí, mano? Tu é tararico, caralho! Tu é tararico, porra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!